E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Mano, eu tô aqui na loja de carro em que eu vim tentar comprar a minha Porsche no vídeo anterior. E eu não sei se vocês lembram aí, mas eu tive um grande problema na hora de financiar o carro, que era porque o Banco do Brasil, mano, sujou meu nome, colocou meu nome no Serasa, tá ligado? E como que ia funcionar essa compra da minha Porsche? Essa Porsche, eu ia dar uma entrada de 100 mil reais e ia parcelar o restante. E mano, na hora de fazer o financiamento, na hora de finalizar tudo pra mim pegar o carro, deu muito ruim, tá ligado? Porque eu descobri que o Banco tinha colocado o meu nome no Serasa por um cartão de crédito que eu nunca tive. Eu tô tentando resolver isso, sério, tô tentando resolver, mas tá muito difícil. Mas eu acredito que vai dar tudo certo no final. E o lance que eu tô aqui na loja hoje, eu tô aqui na loja do Carlinho, ele disse, Mike, como você quer a Porsche Macan de qualquer jeito? Você tá obcecado pela Porsche Macan. Mas você também não quer perder o seu carro esportivo, né? O Carlinho me fez uma proposta aqui, tá ligado? Eu achei a proposta interessante e eu quero a opinião de vocês aí, tá ligado? O Eduardo, mano, ouviu a proposta e o que você achou, Eduardo, da proposta que o Carlinho fez pra gente, mano? É uma proposta muito boa. Muito boa, né? Pô, você vai ficar com dois carros e não vai desfazer tanto assim do Corvette. Então, ó, um carro esportivo e um carro... Um carro que eu gostei muito aqui da loja, um carro esportivo, né? É o Challenger, né? O Dodge Challenger. Que é aquele carro ali, ó. Esse carro aqui, mano, é o Dodge Challenger, tá ligado? É um carro americano, mano. Ele, tipo assim, é o carro do Brian, o carro do Velozes Furiosos mesmo, mano. Tem uma frente muito louca, mano. Sinceramente, mano, é curioso essa proposta que o Carlinho me fez aí, mano. Me explica pra galera, mano, como que é os valores, a proposta, pra galera entender. Você tá querendo dois carros, né? Sim. Já gostou da Corvette? Não, na verdade eu não quero dois carros. Tipo assim, na verdade, eu quero a Porsche Macan, tá ligado? Só que eu também quero ficar com um carro esportivo. Entendi. E como você viu que eu curti bastante ali o Challenger, foi aí que você me veio com essa proposta. Sim, sim. Explica pra galera aí. E o Challenger, na verdade, você vai ficar dentro da linha da Corvette. Sim, é um V8, né? É um V8, uma Skowcar, né? Aham. Vamos fazer um negócio. Olha pra ela ali, piscando com você. Dá uma olhadinha. Essa daqui é a Porsche Macan. Mano, essa Porsche é muito louca, tá ligado? Tipo assim, eu fiquei deslumbrado quando eu vi esse carro pela primeira vez de perto, mano. Tipo, a gente tá falando aqui de um motor V6, biturbo, né, Cardi? Isso, isso. Quantos cavalos? 340. 340 cavalos. Então você tem um esportivo SUV, tá? Um esportivo SUV. Isso. E se colocar um escape aqui, ela vai roncar igual uma Porsche, uma Porsche Boxster. Vai fazer barulho igual dos amigos. Vai roncar igual uma Porsche, não uma Porsche, né? Olha o esconderijo aqui que você gostou. Mira aqui, mira. Onde que abre aqui o porta-mala? Ó, ó, ó. Mano. Fala aí. Eu ia ficar meia hora ali. Já pensou em presta o carro pros loucos? Vai tentar abrir esse lugar. Os caras puxando o porta-mala, enfiando a picareta ali, entortando tudo, Eduardo. Nossa, você tá louco. Fala lá, apertou, vai fechando, mano. O botãozinho da abertura. Mas, Eduardo, a proposta que ele tá fazendo é bem curiosa, né, mano? É, é de se aceitar, hein? Vamos falar de valor, Carlinho. Vamos lá. Eu tô pensando o seguinte. Você pega a Macan, pega o Dodge. Quantos que vale cada um? O famoso Dominique Toretto. Somando os dois, vai dar 500. 500 mil. Isso. Meu Corvette vale 450 mil. É, mas loja, você sabe que a gente tem que ter uma margem. Tem que ter uma margem. É, até porque se quebrar, eu tenho que pagar. Poxa, aí é complicado, porque você que me vendeu. Não, se quebrar na sua mão, né? Até agora ele tá aguentando a borracha, mas não sabemos até quando. Vamos fazer com 100 de volta aí, já desopilar esse negócio aí. 100 mil de volta, entrega o Corvetão e sai aqui. Eu de Porsche Macan e o Eduardo leva o Challenge pra mim pra casa. Tá feito. Vambora. É o carro do Correia. Não, mano, calma, velho. Eu expliquei pra galera aqui, né? Quando eu fui fazer o financiamento ali, que o banco lá me ferrou, eu tava com 100 mil pra dar de entrada. E esse 100 mil aí, eu acho que é o dinheiro do retorno que o Carlinho tá falando, mano. E galera, o que vocês acham? Porque esse carro aqui, mano, é nervoso. Ó, vou mostrar aqui dentro pra vocês. Pra vocês verem, mano, o que que eu tô falando, tá ligado? Não é porque é uma Porsche SUV, que ela não é tipo um estilão de Porsche mesmo, né, mano? Tipo, ela, mano, por dentro ela é igualzinha a Porsche Boxster, a Cayenne, tá ligado? E o ronco dela também é animal, mano. O que você acha desse carro? Esse carro é muito lindo, velho. Não, olha o teto, velho. Olha o teto, galera. Olha o interno desse carro. Olha o tetão que tem. Mano, vários comandinhos aqui, tá ligado? E o ronco dela, mano? É duas turbinas no motor. É biturbo essa aqui. Biturbo, mano. Olha aqui o tanto de botão que tem aqui, meu amigo. Olha o tanto de botão, velho. Vocês percebem, mano, que ela, o ronco dela, ó, é bem forte, tá ligado? Mano, isso aqui de escapão, velho. Dá pra deixar aqui de escape full isso aqui? Dá pra tirar os dois abafadores que é monstruoso na traseira. É bem grande. E vai gritar igual um cilindro turbo, velho. É animal. Um biturbo essa aqui, né? Acho que vai berrar mais ainda, né? Não, não por causa das turbinas, né? Mas você vai desopilar o que tá fazendo silêncio aí, entendeu? Será que berra mais com aquela 911 lá? Ali é difícil, ali é difícil. A 911 não tem boca, né? Não. É a braba do momento. É a braba do momento. É a braba do momento. Vai ficar parecido, eu acho, hein? Porém, a 911 tá quantos, Carlinhos? Aquela hoje tá 590. 590 mil? Isso. Interessante, hein, galera? Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o Challenger, mano. Pra vocês verem aí o jeito que é o ronco dele. E o jeito que ele é, tipo, por dentro. Aqui tá o Challenger, galera, ó. Mano. Você é louco, filho. Isso aqui é um tapa na cara, hein? Dá uma ligada lá pra nós ouvir, ó, Carlinhos. Mano, aqui o bagulho é bruto, hein, velho. Olha isso, mano. Esse carro aqui é pra maldade, velho. Hã? Esse carro aqui é pra maldade. Ele é manual. Então. Ele é manual? É manual, não é automático. Dá pra fazer um drift com ele, então? É o carro do drift. Caraca, vamos ver aqui dentro. Manualzão, Carlinhos? Nossa, esse aqui dá pra fazer drift. Corvette não dá. Olha a verdade. Dojão americano. Seu carro. Onde você tava sofrendo, porque você falou, não tem câmbio, não tem freio. Aqui já dá. Aqui já dá. A Corvette é automática. Só que o freio de mão dela não é no manual. Não, ele é no manual, mas aí você tem que ter traquinagem, porque ele é freio de pé. Freio de mão no pé? É, olha aqui, ó. Ah, entendi, entendi. Ah, não dá pra fazer o drift. Mas só de você ter o carro. Mas no acelerador dá, porque dá pra manter a marcha. Olha aqui, ó. É porque o Corvette, ele troca a marcha sozinho, né, velho? É, eu sei disso. Eu vi a reclamação. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dá uma sandradinha. Aí, rapaziada. O que vocês acham, hein? Mano. É o carro desvelado e curioso, mano. Mano, esse carro aqui é louco, hein, velho? Olha o ronco disso, mano. Dá outra, dá outra. Ah, gostei. Leque. Aí, rapaziada. A proposta dele é boa, hein, mano? Ei. Essa proposta sua aí tá boa, hein, velho? Vamos. O painelzão dele dojão americano mesmo, hein, velho? Deixar bem claro que você sabe dos meus carinhos. O carro já tá quente. Eu não acelero o carro freio. Já deu uma esquentada antes, né? Lógico, lógico. Não, porque você queria fazer a melhor proposta do mundo hoje, né, mano? Não, eu acho assim, você vai trocar dois bólidos por um já e já tá na hora de trocar, né? Não, né, mano? E detalhe, né, mano? Tem a 911 ali que ele falou que tá com 590 mil. 599. 599? É. Ele não perde os 9, Eduardo. Ah, cara que vai perder os 9. 500 ou 80? Não perde os 9, Eduardo. Falou ali que tá 589, já perdeu o 20. Mais de meio milhão. Mais de meio milhão, ele não perde os 9. Ah, não, cara. Ah, mas se intimar, ele entrega os 9, Eduardo. Lógico, entrega. Ele entrega os 9, Eduardo. Tranquilo, ainda já vai. Cara, eu vou lá que ele entrega os 9, se intimar. Mas eu já sei que você vai chorar. O quê? Olha aqui, ó. Já sei que você vai chorar. Essa daqui? É, ela. Porsche Carrera T 2018. Top, hein, mano? Top a proposta que o Carlinho me fez, mano. Por quê? Porque vocês viram que eu tô super afim de comprar um Porsche, tá ligado? Só que eu comentei com vocês também. O fato de comprar, por exemplo, assim, uma Porsche Boxster, eu acho, tipo assim, um carro muito pequeno. Eu preciso de um carro que, mano, que dê pra viajar, que dê pra acelerar forte também e que leve mais que duas pessoas. E tem pra fazer um drift? Então, até porque o carro que só leva duas pessoas, galera, geralmente não dá pra levar nada na bagalha. Uma cana ali já daria, tá ligado? Pelo menos uma mini moto, um porta-mala, dá pra carregar. Uma mala, um negócio, dá pra carregar, né? Duas malas, Eduardo, junto. Agora, agora o ronco desse carro aqui me surpreendeu, hein, velho? Dodge Challenger. Esse aqui é o tal do clássico americano mesmo, mano. Dá pra acelerar disso. Vai lá, vai lá. Você é um louco? Gostei demais, velho. Olha isso, mano. Olha isso. Caraca, mano. Ó, tá ligado. Muito bruto, velho. Ronca forte, hein, mano? Nossa, demais. Deve ser muito forte esse carro. Você é louco. Esse aqui tá com quantos cavalos? Esse é 377 cavalos. 377? O original, é. Ô, louco, mas aí, então, a macana ali, eu acho que dá um pau. Dá não. Será? Dá não. A dinâmica aqui é diferente, manual, mais leve. É? Ô, Carlinho, você acha que a macana dá pau nesse? Ah, velho, aí tem que brigar. Mas aqui é outra configuração. É, né? Você levantar aquele fumaceiro de ontem que eu vi no vídeo. O drift, fazer um zerinho, um zerinhozinho. Isso aqui, sem fazer drift, ele já deixa a fumaça no quarteirão inteiro. Derrapa bem. Derrapa bem. Derrapa bem. Mas ali, vou te falar, hein, mano. Ali tá chamando minha atenção, hein, galera. Porque olha isso, mano. A parte mais interessante da proposta aqui do Carlinho, não é nem tanto pelo Challenger, né, mano? É sim pela Macan, mano. Porque a Porsche, mano, tipo, é um carro que eu tô querendo muito pegar, sabe? Muito pegar mesmo. Eu comentei com vocês, da 911, eu achei um carro nervoso. Porém, mano, um carro que não tem espaço direito, mano. É um carro bem pequenininho por dentro. Ó, tem o que falar, né, mano? Louco demais, tá ligado? Louco demais, louco demais. Só que, fala aí, Eduardo, ali atrás não cabe nem eu direito, né, mano? É bastante apertado, hein, velho? Não cabe nem minha perna ali direita, aí é tenso, né, mano? Mas é um puta carro, né? Não, aqui é a nave das naves. Aqui anda, mano. Aqui anda, velho. Então, não sei, mano, não sei. Tô em dúvida aqui agora, viu? Agora o bicho pegou. Vocês vão me ajudar deixando nos comentários aí o que vocês acham. Você acha que é uma boa ideia? Ou você acha que eu devo pensar melhor assim? Tipo assim, acho que a Porsche não tem nem o que pensar. Mas eu acho que na questão do esportivo... Você acha que você tem que pensar bem pra você não se arrepender no esportivo? Porque é um carro totalmente diferente. É um carro que parece que é bem diferente, né, mano? Apesar que segue a mesma linha do Corvette. É um Muscle Car V8, né? Manual. Tudo vai dar que é manual. A potência acho que vem quase igual, hein? Será? 370, o Corvette tem 460, hein? Ah, mas ele vai rodar igual, viu? É, então ali dá pra engratar uma por segunda e manter o pé na embreagem tocando no louco, né, mano? Você comanda o carro o jeito que você quiser. Então, a galera vai... Galera, vocês deixem pra mim no comentário aí a opinião de vocês. O que vocês acham? A galera vai ajudar nós aqui a decidir. Tá bom. Agora vai, né? Pelo amor de Deus. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. Porque financiar o banco já me ferrou lá. Ferrou nada. Ferrou. Também tem a função. Me botaram a dívida num cartão de crédito que eu nunca tive, Carlinho. Sim, sim. Mas já tá limpo já. Você já providenciou. Tá, tô resolvendo. Não tá limpo ainda não, velho. É? Não, me ferraram, velho. Mas semaninha tá liberado também. Dita, pudesse. Tomara, vamos pro outro. Vamos tentar, né? Você vai levar a sentada. Vamos ver. Bom, eu passei aqui na loja porque ele disse que tinha essa proposta pra mim ver. Então, tamo aqui. Viemos ver isso. Vocês deixem aí nos comentários qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Que eu vou tá lendo aí todos os comentários. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Que tá aparecendo aqui em cima. Que eu ando postando muita coisa por lá. E bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Fui.